Nossas soluções estão na natureza. Preserve a biodiversidade. E para dizer que a diversidade biológica, a convenção, faz parte de uma das três convenções do Rio, nomeadamente a própria diversidade biológica, as mudanças climáticas e a desertificação. São as denominadas três convenções de rios que foram criadas em 1992 no Brasil. Já se celebrou o Rio Mais 10, que é em 2002, o Rio Mais 20, que é em 2022. E para dizer que a convenção sobre a diversidade biológica, como a maioria das convenções, funciona na base das partes, os assinantes, os países que ratificaram, praticamente todos os países do mundo ratificaram a convenção da diversidade biológica, que tem por missão três objetivos principais. O primeiro é a conservação da biodiversidade. O segundo é a utilização sustentável dos alimentos da biodiversidade. E o terceiro é a partilha justa e equitativa dos produtos genéticos. Portanto, estes são os principais objetivos da convenção. E a convenção tem um secretariado, tem as partes, e em média, cada 18 meses, um ano e meio, organiza o chamado COP, que é a Conferência das Partes. O primeiro COP foi organizado em Bahamas, em 1994, dois anos depois da criação da convenção. E no solo africano foram já realizadas duas conferências. A primeira foi em Nairobi. E a décima quarta conferência, que precedeu a esta última, foi realizada em Charmersheque, no Egito. E a última conferência que se realizou no COP foi a décima quinta conferência, que se realizou em Montreal, Canadá. Entre várias conferências, já estamos no décimo quinto, como eu disse, mas há as conferências que marcaram virar a página da problemática da diversidade biológica. Uma delas que merece menção é a décima conferência, que foi organizada no Japão, na Goiá, na província de Aichi. Marcou a viragem porque dessa conferência surgiu um plano estratégico. Um plano estratégico que devia ser implementado entre 2011 a 2020. Se hoje estamos em 2023, significa que esse plano estratégico já determinou, ou já cumpriu o seu verbo. Quando se faz o COP, a conferência das partes, são também realizadas as conferências das partes desses protocolos. Com a décima quinta conferência das partes sobre o CBD, também se realizou a décima conferência do protocolo de Cartagena e a quarta conferência do protocolo de Nagoya. Portanto, o protocolo de Nagoya está associado à partilha justa e equitativa do curso da biodiversidade, enquanto que o protocolo de Cartagena está associado à segurança da biodiversidade, no entanto, dos recursos genéticos. E, como disse, fez-se um balanço do plano estratégico de 2011 e 2020, chegou-se à conclusão que a maioria dos pontos dos objetivos de Aichi, que é designado, são 20 objetivos, quase a maioria não foi atingida. Quer dizer que o mundo está para além, está muito longe de atingir as metas que foram desenhadas nessa altura. E um dos aspectos mais marcantes é que o mundo chegou à conclusão de que, até 2030, aquilo que se denomina 30-30, o mundo deve ter 30% do espaço marítimo, terrestre, interior continental, designado em áreas protegidas, se quisermos ou se tivermos a ambição de diminuir a perda da biodiversidade mundial. No entanto, é um dos objetivos mais prominentes. Não é que cada país tenha, obrigatoriamente, de atingir 30%, mas, mundialmente, no corpo de geral, o mundo deve chegar a 30% das áreas protegidas. Nossas soluções estão na natureza. Preserve a biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto